Bom dia, meu povo! Sonorização Juninho e Chorrochó Você sente a qualidade Bora dançar, meu povo! Corre, Marinho! Bom dia, bom dia, bom dia, Linho! Ih! Tudo acontecendo, vai! Vim nessa menina, saforró, te quero bem perto de mim Vim com seu corpo, como eu, com o Zezinho da Hermes Que maravilha, turma! Zezinho da Emanária, salgado, velho! Remesce que assim tá tão bom, é pra que fica melhor Só sou o Zezinho da Eman, a gente vem com a Chorró Balançando, balançando! Isso aqui tá pra lá de bom Venha dançar com seu chameu, meu bem Pra lá de bom Venha comigo, vem bailar Pra lá de bom Corrô, venha, solte o seu corpo, pra ver Pra lá de bom Bora tirar o pé do chão, meu povo, lindão! Tch, tch, tch Oh! Isso aqui tá pra lá de bom Venha dançar com seu chameu, meu bem Pra lá de bom Venha comigo, vem bailar Pra lá de bom Corrô, venha, solte o seu corpo, pra ver Pra lá de bom Bora tirar o pé do chão, que é favorito do Brasil Chegou, papai! A Nave Maria! Eita, salga do meu Olha o balanço, olha o suriga! Olha o pé do gareador Eita, salga do seu chameu Viva o sujeito, olte o seu A partir de agora Zézinho da Eva na área, turma, boa! Vamos curtir! Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva o vinho do vinho do do norte Oh! 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 Zézinho da Eva ao vivo Oh! Quero ver ninguém parar do salgado, meu irmão, vem com nós Fale que começa a despedida, digo que o meu amor não está de mentir Não jogue sua vida Prometo te amar em todas as famílias, prometo não andar como fogo a cheia Não basta dizer que só me deseja Se o dia só não mais brilhar, eu te garanto vou estar Vou lhe dar pra você, querida Se o dia só não desmolhar, seu cocô, meu, vou secar, descobrirei Vamos dançar forró, vim, 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 vim E o vento, o vento vindo do norte E o vento, entregue toda a sua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija A flor me beija Puxa o fogo, Zé Silva, Ema Sabe que você vê o seu maior presente Já tem o seu tesouro que você sente Quem ama não mente O amor desde a ser tão diferente Tão diferente porque é diferente Quem ama não mente Se o dia o sol não vai brilhar Eu te garanto, vou estar Brilhante pra você, querida Se o dia a chuva esfoliar Seu corpo como eu vou cercar Descobrimento, com bando de brisa Salgado! E o vento O vento vindo do norte E o vento Pegue toda a sua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Olha, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Sonorização Joninho Chorochó Nasci lá na cidade, me casei no céu Com minha Mariana, moçará de cor Um dia estranhei os carinhos dela E disse a Deus, valeu, esteja no irmão Ela não disse nada, mas me gostou Se ela não sabendo que eu daria um Segura uma sorteira, veio contra mim Se larga, Mariana Eu não vou embora, não sei Eu não vou embora daqui Salgato, como ela manda E ela desagrada, eu não vou embora Pegou a minha roupa, jogou porta fora Carrefe numa trouxa e saiu de dentro Adeus, Mariana, que eu já vou embora Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Até noite Tristeza vem Meu bem, é quando os querem ver Quem tem amor distante, choro, sai, chora Passei naquela rua, me lembrei agora Meu bem de nada está me sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Eu vim pra mim chorando nesse melão E está despedida e eu chorei também Chorei também Ei, pra que mulher bonita Rapaz, o salgado do melão Essa é pra iniciar E a gente bonita Valeu, Mariana, Zé Maria Essa é pra você, meu irmão Opa! Mais um sucesso no nosso CD Pra essa galera maravilhosa Vamos dançar a garradinha E o sucesso do Zé Zilda Ema A beira do asfalto A pita e a carona É que estou no pior Sou do cocorobó E acabou a grana Só que estou no pior Sou do cocorobó E acabou a grana Bora, Melquinha Obrigado, Maria Obrigado, João Obrigado pelo leite O café e o pão Obrigado pelo leite O café e o pão Galera da Serra Galera da Serra A família de Alexandre A gente fica feliz E a família de seu gabino A gente dá um abraço especial Obrigado, banhadeiro Pela sua banhada Obrigado por tudo Siga a sua caminhada Que eu já estou indo embora Tá chegando a hora Todo mundo te arrumar Que eu já estou indo embora Tá chegando a hora Meter o pé no estado Quando eu era criança Não tinha liberdade Saí da cidade Pelo povo cantar Pelo brasileiro Dia foi um conselheiro Já ouviu falar Já ouviu falar de tudo Até da guerra de Canjus Pergunto o pé zoar Pelo brasileiro Dia foi um conselheiro Já ouviu falar Já ouviu falar de tudo Até da guerra de Canjus Pergunto o pé zoar Eita menininho Quero uma abraço especial também Com a galera da vaga Nosso amigo rodou Que faz parte da família Limonel Zé Maria Eu queria saber O que faço Pra agradar o mundo Se preciso da burro E ponta de faca ou não Se eu devo parar Os meus passos Na beira do abismo Para ver uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber Dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela Viva enganada Nos braços de alguém Quem me vê Não sabe que um dia Fudei a janela E eu bem apressado Pensando que logo Ele vem Pra salgar A vida não leva Nada Do jeito que a vida Vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém A vida não leva Nada Do jeito que a vida Vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Me vejo parado Pensando Nos braços de olhos Ninguém é ninguém A vida não leva Nada Do jeito que a vida Vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Puxa o fode major E aí você que curtiu Chantinho quando dançar Com essas mulheres bonitas Vem rapaz Sonorização Juninho Xorroxó Você sente a qualidade Zezinho Daíma chegou Pra fazer a festa Zezinho Daíma chegou Hoje o forro presta Zezinho Daíma chegou Pra fazer Zezinho Daíma chegou Chegou, chegou Hoje o forro presta Puxa esse fode Valeu, eu não ia acendiar Chegando o povo Ficou de lá na área A noite inteira Aquela galera Doçam Zezinho Daíma As moelhas levantaram O que é o salão Seu fode major Está brigando Pingando Com o jorão Chegou de mulher no ar Zezinho Daíma chegou Hoje eu quero amanhecer Eu tinha aqui Nessa praça Bebê Bebê Zezinho Daíma chegou Pra fazer a festa Zezinho Daíma Chegou Hoje o forro presta Canta, José Zezinho Daíma chegou Pra fazer a festa Zezinho Daíma chegou Hoje o forro presta Tá lindo demais Vem do saco rola salgado Galera do Tonto pra cá Valeu, valeu Bora roxando, bora roxando Meu pai Bora Zé Neto Senhoras e meninas Tchê 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 Galera do Bacuré Alô, Giovanni Aquele abraço Perdão Mamãe eu já vou Mamãe eu vou deixar Na festa da vaquejada Mamãe eu vou já Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Na festa da vaquejada Mamãe eu vou já Acho bonito ver Um cabra bondicado Correr na cela Deitado Sem deixar Eu vou fugir Correr sorrindo Com o peso Na mão E na paixada Deixa a bola subir Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Na festa da vaquejada Mamãe eu vou já Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Na festa da vaquejada Mamãe eu vou já Bora meu zafone Vem, vem, vem Vem Quando o mês de julho Chega Eu vou Eu vou Rosa Quando o mês de julho Chega Eu vou Eu vou Rosa Eu vou brincar de roda Eu vou Corróle O pé te achar Só jovem Só jovem Só jovem E filho do ar Você não pode Quebrar Essa é a força Tão vela Doidinha Pra te arraia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem,赤-dê-gal E o nosso Hemer Já botando Paquerada Pegueta Viva o povo do Salgado Melão Viva o povo do Salgado Melão Viva o povo do Salgado Melão Que saudade galera Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João, barriar com mais de mil Vem os velhotes atirar de granadeira E a moçada no terreiro atira o fogo sem fio Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriar com mais de mil Vem os velhotes atirar de granadeira E a moçada no terreiro atira o fogo sem fio E a menina da brincadeira até Tomou café sempre na mesa E as moreninhas dançando com alegria Quando for outro dia, tem bichada com certeza Ô meu sertão! Eita, o santão da mão de porró da conta séria Esse é bom de tudo, é o casal Pinho E a churro da mil, barribo faz reú O rio faz reú, vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio O rio São Francisco vai bater no meio Aí eu vou se roxar no meio Pra dar uma fantasia com esse desafio Saia lá do mar, viajou no navio Laiá, 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 laiá Eu ia diretinho do viajou no navio Fazer o meu peixinho, fazer minhas caçadas Que é a pega de coisa, anda na saquejada Dorme a fundo chupai e atua na batalada Laiá, 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 laiá Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Não fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego, chora, seu nego, chora Quando doçar mais um dedinho, faz um dedinho E quando eu é numa paz, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra e pegar só com a mão O dinheiro se apagou, o salponeiro cochilou E a sanfona não parou, nenhum bocadinho voou O dinheiro se apagou, o salponeiro cochilou E a sanfona não parou, nenhum bocadinho voou Valeu, Júnior, deixa o rosto Que só gostou, rapaz E a sanfona não parou, e a votação da galera Tá votada na frente dela, tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Tá no chamego medon Tá no chamego medon Tá no chamego medon E o balanço forte do destruction E tá um chamego medon E tá um chamego medon E o balanço a pouco do corra do seu beton Chora, ei, morena E chora, ei, eu vou já Chora, ei, morena Eu tô aqui querendo te namorar E chora, ei, morena E chora, ei, eu vou já E chora, ei, morena Eu tô aqui querendo te namorar Forró boi é assim, menino A melhor banda do forró do momento Que ele é a mais gostosa da Bahia, esse é o Chico da Ena Alô, galera de Vila, dia 26 Obrigado, Salgado do Melão! Cheginho e chora, chora Quero ver todo mundo dançando! Obrigado, meu parceiro, João, até pra no chão! Parceiro Luan, obrigado pelas Heineken's Tamo junto, irmão! Tchig, 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 tchig! Quero ver todo mundo dançando na chuva com nóis! Vem! Quando a estrela brilhar na caveleira Que a mão vem acordar na beira-bão Vem te ver a canção da Goiabê Vem andaluzes de grande praxeira O planeta do bom robô do Bahia E nas cores da cauda do pavão O Zanzi Pato Ares Turma boa, fazendo o trenzinho, hein? É tempo de ser feliz, Salgado do Melão! Vem que vem! Vem que vem! E tenha fé no azul que dá no freio Que azul é a cor da alegria O cavalo, mantém-me sem relevo O galope de aulina pra Bahia Tem a fé no azul que dá no freio Lança o eco da alegria O cavalo, mantém-me sem relevo O galope de aulina pra Bahia Tem que ser Zezinho da EMA Melhor forró do Brasil no momento O galope de base é da EMA Um abraço! E nesse dia doce O nome está Moço Redondo, Zagib E o segundo show Lá em Pedro Alexandre Dia 19 O GPA em Paulo Alfonso E dia 23 O nome está lá em Sonhei que eu era Balão dourado E deve o sábado Tanto estrelado no céu Eu vi o povo Dançando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via Sanfone e asabumba Batendo tão forte Aparecendo o coração E ninguém me criou E sai do chão Mais um licor pra beber Dar o coração E nesse pouquinho Eu sou do arrasta-pé Até amanhecer Seja lá o que Deus quiser Voei, voei Para o meu amor encontrar E quando Beijei seu rosto A lua veio nos eliminar Eu sei que é São João Então atende a moça e tá Igual a chama da fogueira E bações vão lá Tira o pé do chão No nome da fogueira Duma noite de forró Fashion, chão e pó Se ama com estrelas Do bolso do arrebó Fashion, é cinza como a luz do sol No nome da fogueira Duma noite de forró Fashion, chão e pó Se ama com estrelas Do azul do arrebó Paixão, é cinza como a luz do sol Tigni, tigni, tigni Essa sanfona choradeira Amor Batendo no meu coração Tigni, tigni Essa saudade verdadeira Amor Que vai ao céu do balão E voa meu balão Na solidão Desse lugar Hoje é São João Minha alegria Salgador Chega meu povo Que o forró já começou Chega meu povo Que o forró já começou Chega meu povo Que o forró já começou Chega meu povo Que o Zezinho começou Chega meu povo Mas quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas o teu nome joga pra rua O teu nome O tempo é esquina O tempo é quente O dragão é morar Vamos embora de repente Vamos embora se demora Vamos pra frente Que pra trás Vamos lá Pra ser feliz De um lugar Pra sorrir e cantar Quantas coisas a gente inventa Mas um dia Já dois dias se arrebenta Vem que as pedras vão Tira o pé do chão Meu povo Zezinho da Ema Vamos fechar com o chão de ouro Com a música do nosso CD Com o anel Zé Maria Vamos embora A fila na cidade Me gastei na fé Com a minha mariana Mota lá de fora O dia estranho E os galinhos zé Deixa Deus, mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou Se era dessa vez Que eu daria um dano Segura uma soiteira Vem outro contra mim Se larga, mariana Que eu não vou embora Vai ser rama embora Porque é o jeito, viu? Tanta gente bonita Nessa festa maravilhosa Essa casa foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou a porta fora Agarrei, fiz uma trouxa E saí e dizem Eu disse a minha olhada Que eu já vou embora Jogo Só Deus sabe O que vai ser De mim depois daquele triste adeus E quando é noite Tristeza vem Meu bem recorde E os carinhos ser Quem tem amor de ser Só luz, sai e chão Passei naquela rua E me lembrei agora De quem está Estão sofrendo também Meu bem naquele dia Lá na estação Meu bem quase chorando E acendendo a mão Foi tristeza Desperdido E eu chorei também Chorei também Ei Ei Tô mandando Zé Maria É pra você, rapaz Estou aqui com a sua família Você é no Nil É pra você, rapaz Zé Zundaema chegou Pra fazer a festa Salgado Zé Zundaema chegou Hoje o forro presta Zé Zundaema chegou Pra fazer a festa Puxa esse fone Faz a festa incendiar Chega meu povo Bem curtindo lá na arraial A noite inteira Aquela galera Dançando Zé Zundaema tocando Faz boeira levantar E no salão O suão está pingando Pingando o copo de orão Cheio de medo Puxa esse fone Certo 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 Zé Zundaema chegou Pra fazer a festa Zé Zundaema chegou Hoje o forro presta Foi bom demais Ficar com vocês até agora Vaguinho Vamos agradecer O nosso organizador Dessa festa maravilhosa Nosso querido amigo Jonathan Aquele abraço Meu querido Deus abençoe você E sua família Muito obrigado Pelo carinho Pelo convite Muito obrigado Gente Turma boa Se fez presente Nessa festa Obrigado Fala Manelé Bora meu povo Agradecer Pela presença Do canal de vocês Pelo carinho Bom demais Bom demais O trem maluco Vem fazendo Vucu-vucu Animando o Pernambuco Fazendo treino Forró E o sanfoneiro Vem tocando A concertinha Eu dançando Com as meninas Até descer o suor O trem maluco Vem fazendo Vucu-vucu Animando o Salgado Fazendo treino Forró E o sanfoneiro Vem tocando A concertinha Eu dançando Com as meninas Até descer o suor É noite de São João De São Pedro De Santo Antônio Nem cagava o matrimônio Vou cair nesse forró Recife é mar de ser salgado Do Belão Vem com o mesmo É o trem Quero ver todo mundo dançar Chá, 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 chá E lá vem o trem de forró Chá, 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 chá Zé Zunda, Ema É o melhor Chá, 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 chá E lá vem o trem de forró Chá, 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 chá E não tem folia Melhor Quando chega no salgado Deixe, menina Eita, que forró Se anima Todo mar Não tem xodó Alô, Júnior e o Chorroxó Parabéns pelo som, meu irmão Toda sua turma Gratidão, vai Chá, chá, chá E lá vem o trem de forró Chá, 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 chá E não tem folia Melhor Chá, chá, chá E lá vem o trem de forró Chá, chá, chá E não tem folia Melhor Olha só pra mais, mais Aquele beijo, minha linda Beijo no coração, viu? Beijo no coração, viu?